Será que a gente entrega o coração Sei lá, querendo fugir da solidão Sem pensar nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim Eu me feri, me machuquei Jurei Não mais me dar como eu me dei Mas não sou Capaz de controlar do meu próprio coração E o que mais? E outra paizão Eu vou procurar Sua esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Será que a gente entrega o coração? Sei lá, querendo fugir da solidão Sem pensar nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim Eu me feri, me machuquei Jurei Não mais me dar como eu me dei Mas não sou Capaz de controlar do meu próprio coração E outra paizão E outra paizão Eu vou Me completar Mas eu vou Procurar Pois a esperança Comprou o hábito Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A metade irá me completar Quem será?